Eu não sei se você gostou do novo cenário, com a luz azul lá no fundo, eu acho que ficou legal, se você não gostou, posso fazer nada, mas hoje nós vamos tentar fazer o SMR mais sensível do canal, então eu não vou falar muito, só vai ser esse tempo todo só de triggers, 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 eu acho que vai ser o vídeo que mais me deu trabalho. Em questão de edição, eu não sei direito, principalmente no áudio, então eu espero que dê like aí, se bater 40k eu faço risquinho na sobrancelha, até o dia 15 do próximo mês, se bater 40k eu faço risquinho, já viu risquinho aqui, fiquei top, mas se bater 40k eu faço aqui o risquinho, na verdade me desafiaram na live, Então eu vim, vou fazer, que eu sou hardcore, o bagulho é doido, meu irmão. Então sem demora, vamos começar. Vamos lá, vamos lá. O que é isso? 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 O que é isso?